Olá, tá tudo bem com você? Eu quero falar pra vocês nesse vídeo da TV QLED, o HD 4K de 82 polegadas. Pessoal, essa TV é fantástica. A qualidade de imagem dela, de resolução, a beleza, a fluidez, a perfeição é incrível, assim. A Samsung nesse modelo aqui, ela realmente surpreendeu. Você precisa conhecer um pouquinho mais sobre esse modelo. E galera, sempre que eu trago um item aqui no canal, eu faço uma pesquisa de preço. E aí eu tento achar um link de referência pra poder deixar pra vocês aqui na descrição. Então basta você acessar o primeiro link da descrição, confere a ficha técnica, confere todas as informações. E se você adquirir a sua, depois lembra de voltar aqui no canal e me deixar aqui nos comentários a sua opinião sobre ela, como você tá curtindo. Se você pegou esse modelo pra você poder jogar, se foi pra você estudar ou pra trabalhar, essa daqui é uma TV simplesmente sensacional. O nível de qualidade dela, de beleza, o designer, cada detalhe foi muito bem pensado. A Samsung tem evoluído muito nos últimos anos. Os caras realmente sabem o que fazem. E quando o assunto é TV QLED, cara, é brutal, assim. O nível é lá em cima. É simplesmente extraordinário. E por isso que eu quis trazer um vídeo sobre esse modelo aqui no canal. Então aproveita pra acessar o primeiro link da descrição. Confere a ficha técnica, confere todas as informações. E se você garantir a sua, volta aqui depois e comenta com a gente. Deixa aqui nos comentários tudo o que você tá achando sobre esse modelo. Isso vai ser até legal pra você também poder ajudar outras pessoas que estão chegando aqui no canal. E também querendo conhecer um pouquinho mais sobre essa TV QLED, tá bom? Entendeu? Então deixa a sua opinião aí embaixo. Gostaria de pedir o seu like se você gostou desse vídeo. Também gostaria de pedir pra você se inscrever aqui no canal. Ativa o sininho pra você poder receber notificação sempre que sair vídeo novo. E também compartilha esse vídeo aqui nas suas redes sociais. Manda pra um amigo, manda pra uma amiga. Compartilha no grupo do WhatsApp, da sua família, do seu trabalho, dos seus amigos. Quem sabe aí você não ganha uma TV dessa de presente, de alguém que gosta muito de você. Várias pessoas já me relataram muito sucesso a partir do momento que compartilharam os vídeos aqui do canal. E também sempre que você compartilha, você ajuda o canal a crescer e a se desenvolver. Isso é incrível e eu agradeço bastante por estar trazendo mais conteúdo de muita qualidade pra vocês. Então acesse o link na descrição. Se você garantir a sua, volta aqui e conta pra gente depois. Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui do canal.